Fala turma, já tá super tarde, é cerca de quase nove horas, mas como eu tô com a planilha toda furada, não vou furar o pedal hoje não, serão três horas e meia de pedal, eu vou andar em torno de oitenta quilômetros, porque é um treino aeróbico e hoje vou levar um pouco, vou levar vocês para aí comigo na Speed, vem junto. Câmara de ar, reserva, kitzinho com espátula e remendos e a chave canivete com chave multiuso, inclusive de corrente. Quem vai me acompanhar, que vocês já conhecem, canodei o Sinapse com grupo 105, não perdi o Garmin, até hoje as pessoas me perguntam se eu perdi o Garmin, depois eu falo um pouco mais, porque está com rodas perfil 45 carbono da Session. E outra coisa também que eu fiz o upgrade agora, foram esses pneus aqui. É, eu sei, tá sujo, tá chovendo. E aí depois, vou ainda tem que falar, né, prometi que eu vou falar um pouco mais porque essa bicicleta, mas eu vou cumprir a promessa. Não sei se eu cumpro esse ano ou só o ano que vem. Vamos juntos. Pedala nos juntos. É, vem um carro atrás de mim, né, eu aqui sem as mãos, mas eu estou tendo cuidado, sei que vem atrás. Bem, é sobre isso que eu quero falar agora. Sobre a segurança, sobre os riscos. Olha quem está lá, ó. Os companheiros lá, das longas distâncias, estão terminando, imagino, especialmente o Neres. Desafio Rafa 500. Bem que eu acho que o Neres completou o Rafa 500 fácil, porque só na madrugada de sexta pra sábado, ele andou 240 quilômetros com o grupo aí. 240 em um dia fica fácil. É quase a metade do Rafa 500. É, eu estou com fone de ouvido e um dos radares que nós temos é a audição, para nos impedir, para ter essa sensação, mais outra atrás de mim, né, para ter a sensação do que está ao redor nosso. E eu, pra eu conseguir fazer esses pedais mais longos, eu levo meus podcasts, eu ouço meus podcasts, então sempre ando com fone de ouvido. Mas eu minimizo isso com o radar da Garmin, que me informa o que vem atrás de mim. Então é por isso que eu estou dizendo, eu sei que está vindo atrás de mim. Há um outro vídeo, e eu vou colocar um card aqui em algum lugar, para vocês acompanharem aí, eu falei um pouquinho mais, então é algo, se vocês puderem fazer esse investimento, que de fato, é, minimiza esse risco. Ó, vou soltar a mão, tá rápido, porque é uma descida, mas eu sei pelo menos que atrás de mim não via o carro. Mas lá eu falo mais, e o Henrique também, pra quem pedala, ele já desculpa. Mas vamos começar nisso, vem mais um atrás de mim, né, dois, na realidade. Vamos continuar pedalando hoje, valeu! Outro! Detalhe, nessa hora que eu tenho mais medo, vem mais um atrás de mim, é o momento que eu percebi que vinha um atrás de mim, enquanto eu via um caminhão que vinha à frente. Então é o momento que eu tenho que ter muita atenção, e eu estava bem com a mão na câmera. Vem mais dois veículos atrás de mim, com dois na frente. Com vários à frente, um caminhão. Na hora que eu tenho que ter cuidado, porque é devido à ultrapassagem. Olha lá. Parece que meio que eu tenho que ter muita atenção a isso. Uau, barulhão. Espero que vocês tenham ouvido o que eu falei, pra eu não perder esse vídeo. Um abraço. É perigoso, com a paciência a gente tem que proteger. Pode arriscar, não. Não, é pra se cair, não bater a cabeça e não machucar. É, uau. Muito triste mostrar isso. Mas uma tartaruguinha está fora do seu habitat natural. É, porque ela tem que ficar no cantinho da rodovia, pra poder marcar direitinho. E ela está descolada. Sem cumprir a sua função. Volta pro seu lugar, tartaruguinha. Hum. Ah, foi bem sofrido. Oito. 80 km em 3 horas e 32. É bem lento, mas foi com um percurso de muita subida. E o problema? Sol. Vou sair depois das 9 horas. Chegando agora, 1 hora da tarde. Uau. Chegando agora, 1 hora da tarde. 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 O que é isso?